Autosol e concessionária Fiat. Se você quer comprar um Fiat zero quilômetro, eles tem aqui todos pra você. Agora, se você quer um semi novo, revisado, com garantia, ele tem aqui muitos exemplos, certo, Márcia? Exatamente. E de presente ainda vai a cristalização? Gratuitamente. Começou ano passado. Na compra de um veículo usado, você ganha a cristalização. Então ele vai com cheirinho de novo, com garantia, revisado e cristalizado, certo? Perfeitamente. O primeiro é um Gol 95 Plus, esse preto aí. Perfeito. Precinho. Esse carro hoje, nós estamos fazendo uma promoção especial, R$ 7.800. R$ 7.800. Ah, você não gosta do preto? Vira pra cá. Esse aqui é um mil, só que não é o Plus, é um mil, né? É um mil normal. R$ 9.500 também, por quanto? R$ 7.800. Esse carro tem vidros verdes, tem limpador traseiro, vidro térmico traseiro, desembaçador, né, que é o sistema de aquecimento. Inclusive spoiler traseiro também que eu li. Também, com spoiler traseiro. R$ 7.800. R$ 7.800, carro novo. Também por R$ 7.800, você pode comprar um logo CLI 1.895, com rodas de... Rodas de liga leve. Vidros elétricos? Vidros elétricos. R$ 7.800. R$ 7.800. Para pagar, como é que é o carro usado? Pequeníssima entrada e o saldo até 36 meses. Em até 36? Até 36 meses. Escort Rob 94, esse motor é mil. Motor mil. Esse econômico, por quanto? R$ 4.900. Promoção especial. Mais um, Uno Mille IE 96, revisado com garantia e cristalizado. Mais a cristalização gratuita. De presente, fala quanto? R$ 5.900. Traz promoção de fim de ano. Tem troco com troco no saldo também? Da mesma forma. De segunda às sextas, das 8 até às 8, aos sábados, das 9 às 18, domingo, das 9 e até às 4 da tarde. Avenida Ricardo Jafé, 1920, Vila Mariana. Para você que já tem Fiat, quer fazer revisão, vai sair de férias, revisão programada e bicho grátis. Então anote o telefone, fala. 574-8855. AutoSol. Venha.